Fala aí, beleza? Hoje estamos aqui de novo, cara, no Minecraft. E aí, no último episódio, nós fizemos nosso portal aqui pro réu e começamos a fazer uma plantação. Eu ouvi barulho de cachorro latindo. Acho que ouvi, não sei. Começamos a fazer uma pequena plantação e temos alguns problemas, galera. Temos alguns problemas, nós não temos comida, estamos nos alimentando de peixe. E assim, peixe é bom? Peixe é bom, mas o ideal é ter comida, comida. E como que a gente pode conseguir essa comida? Tentando capturar algumas vacas e trazê-las pra cá. Ok. Mas, galera, a gente vai precisar fazer uma cerca, alguma coisa aqui, limpar uma área. Bom, vamos começar pelo básico, pegando madeira. Pegando madeira e depois a gente vai atrás de umas vacas. Olha a vaca aqui já. Oi, vaquinha. Oi, vaquinha. Oi, vaquinha. Oi, vaquinha. Vaquinhas, tudo bom, vaquinha? Vamos pra casa, vamos pra casa. Venha, venha comigo, vaquinhas. Opa, vocês não gostam de peixe, vocês gostam de trigo. Ô, diabo, vem pra cá. Vamos, vamos que tá a noite. Vamos, vamos, vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos, vamos, vamos que tá ficando a noite, tá ficando a noite. A gente tem que ir pra casinha, dormir. Antes que um bicho exploda a gente. Tá pra cá, nossa casa. Venha, 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 venha. Antes que o bicho papão exploda a gente. Vem com nós. Eu vou dormir aqui rapidinho. Vocês ficam me olhando dormir aí. Não, sobe em cima de mim, não. Sobe em cima de mim, não. Vai me matar. E agora que a gente já tá aqui com duas vaquinhas, cara, a gente vai precisar de cerca, né? Porque a gente tem pouca madeira, hein? Vamos ver o que que nós consegue fazer com isso daqui. É... Vamos pegar, fazer mais uns gravetos. Fazer algumas cerquinhas aqui. Vamos precisar mais de alguns gravetos. Fazer um portão de cerca aqui também. Cara, 15 cerca é pouco, né? Vaquinha, cadê a outra? Cadê a sua irmã? Oxi, vem cá, ô diabo. Pera aí, volta aqui. Oi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vai pro inferno, não. Não vá pro inferno. Cara, eu vou fazer uma coisa bem simplesinha, bem pequena. Só pra gente aí prender elas. Só pra gente prender elas. Venha cá, venha cá. Amiguinha, amiguinha, amiguinha. Cadê a outra amiguinha? Venha cá, venha cá. Mas, 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 venha vaquinha. Não, aqui, 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 bobona. Isso, você também. Isso. Vem cá. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí, pera aí. Ai, diabo. Vem cá, vem cá. Isso. Meu Deus, fiz tudo menos fechar a porta. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, agora se amem, se amem. Aí, já começamos, já começamos nossa pequena produção de animais. E agora a gente vai conseguir se alimentar melhor, né? Provavelmente, espero que sim. Cara, tem bastante peixe ali, ó. Vamos aproveitar isso daqui. A gente tá precisando muito de comida. Infelizmente, a gente não pode desperdiçar nada. Senão, a gente não vai conseguir resolver nosso problema de ir lá no réu. Ai, deixa eu respirar. A gente vai precisar ir lá pro réu, tá ligado? A gente não se alimentar direito. Cadê os peixes? Se a gente não tiver bastante comida, a gente vai se ferrar lá. Vamos lá. Conseguimos alguns peixinhos aqui. Já é... Não é muito, mas já é mais do que a gente tinha, né? Vamos embora. Assar isso daqui. Ouro. Ah, é. A gente colocou ouro pra cozinhar. Isso é muito bom, cara. O ouro é muito bom. Por que que o ouro vai ser bom? A gente vai poder fazer troca com os piglins aí. E que vamos esperar esse negócio assar. E a gente faz uma quantidade aí. Vamos fazer alguma coisa. Qual que é a menor peça de roupa que a gente pode fazer? Acho que é bota, né? Fazer uma botinha de ouro aí. O resto a gente troca com os piglins. Enquanto isso, vamos meter outro baú aqui. Coisa que a gente pode ir fazendo, cara. Pegando umas madeiras aqui que a gente tá zerado. Bom que enquanto a gente vai pro réu e faz esse escorre, que nossa plantação vai crescendo também. Isso aí ajuda bastante. Bom, conseguimos uma boa quantidade de madeira. Vamos ver se nossa carne já assou. Assou. E agora, cara, a gente pode até ir lá no réu e ver o que que a gente resolve lá. Eu sei que a gente spawnou do lado de uma fortaleza. Então isso vai nos ajudar bastante. Quem sabe a gente já não procura os blazers, né? Vamos pra lá. Bom, chegando aqui no réu. Deixa eu ver aqui logo uma fortaleza. Aqui, né, cara? É bem interessante. Vamos marcar essa coordenada aqui. Tirei um printzinho dessa coordenada. A gente já vê se a gente... Bom, tirei um print da coordenada aqui. Qualquer coisa, se a gente se perder, a gente se acha, né? Vamos aqui na fortaleza. E a nossa ideia, cara, é achar os blazers. Só que se a gente achar outras coisas no caminho, é lucro. Ok? Nossa ideia é achar os blazers. Pra cá não tem nada. Vamos na manha também, né? Que a gente não quer um problema. Aqui, cara, a gente já vai conseguir uma plantação desse negócio aqui. É bem importante. Principalmente na hora que a gente for querer derrotar o dragãozão, né? Que a gente vai conseguir fazer umas poções, quem sabe, de regen de vida. E se a gente for enfrentar os blazers, a gente pode até conseguir uma poção de resistência a fogo. Um gima aqui. Maravilha. Cara, eu vou estar quebrando esse baú. Por quê? A gente evita de abrir baú vazio. Ok. Mais um baúzinho aí. Cara, é bem legal que a gente está conseguindo bastante coisa aqui, né? Só que nosso inventário, ao mesmo tempo, já encheu rápido. Porque tem muita coisa não estocável, né? Muita coisa não estocável. Trocela, umas coisas não estocáveis. Deixa eu fazer assim, ó. Pra poupar a nossa vida. Eu vou colocando aqui pra comer. Ouço o barulho de ghast. Isso é bom. Quer dizer, não por enquanto. Ah, é um ourinho. Tem mais coisa aqui pra cima. Por enquanto eu não quero ir lá, não. Porque eu vi que tem mais coisa aqui pra baixo. Olha só. Vem cá. Gasta aí. Gasta. Oi. Mas como? Desgramado. Desgramado. Tô péssimo pra brigar. Ai. Ai. Corre, 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 corre. Ai. Filha da mãe. Ai. Meu Deus. Não tô nem vendo pra onde que eu tô indo. Tô muito ruim de vida. Ai, 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 ai. Se alimenta. Ele cara lá não é um bom cara pra gente brigar, cara. Ele maluco não é um cara legal pra gente trocar soco, farpas. Mas tomou, otário. Só droppa o carvão, esse porcaria. Cara, a hora que estiver próximo de acabar nossos alimentos, a gente tenta voltar pra casa. Pegar o osso aqui que é mais interessante pra gente do que outras coisas. Esqueleto. A gente acha um spawn de blaze por aí. Porque daí a gente consegue farmar. Ali tem um slime. Um chest. E chest não é bom a gente enfrentar por agora, não. Oi. Safado. Susto. Susto, cara. É, eu não tô achando o caminho de volta pra casa, não. Uia. Você é louco, rapaz? Você é louco, rapaz? Ah, tá me tirando, amigo. Pelo amor de Deus. Eu não tô achando muito bem o caminho de volta pra casa. Mas ele tá bem ali. Sabia que a hora que eu saísse aqui da fortaleza eu ia encontrar. Tá bom. Olha, eu não achei nenhum spawn de blaze por enquanto. Mas a gente já tem a fortaleza. Vou lá dar uma limpada no meu inventário. Uma coisa que eu queria achar os piglins, cara. Os piglins. Deixa eu dar uma dormida aqui. Rapidinho. Dá uma dormida. Queria achar os piglins, cara. Os piglins vai ser bem útil pra gente. Deixa eu deixar aqui, ó. Bastante porcariada. Deixa uns ferros. Deixa os diamantes. Deixa isso daqui. Vamos reproduzir as vaquinhas. Acho que elas já podem ser reproduzidas de novo. Aí, dois filhotinhos. Maravilha. É, osso. A gente conseguiu disso daqui. Vamos fazer, então. Maravilha, cara. Maravilha. Nossa plantação tá crescendo. Logo, logo a gente tem que planar uma área aqui pra gente construir uma casa. Bom, galera. Eu acho que é muito importante a gente construir uma casa aqui pra gente começar. Pelo menos pra gente ter onde a gente se abrigar. A gente tá muito exposto aqui, né? Corre o risco de um creeper chegar e explodir a gente do nada. Então, vamos começar limpando aqui uma área. Será que já dá pra reproduzir esses dois aqui de novo? Acho que dá. É, deu. Aí, maravilha. Logo, logo já reproduz os filhos dele, tudo. Olha, galera. A gente já tem esse pequeno cantinho aqui que já dá pra gente pensar em construir alguma coisa. Bom, vamos fazer aqui um desenho bem simplesinho de uma casa. Eu não sei, cara. Eu vou fazer uma coisa bem pequena. Eu não quero fazer nada muito grande. Deixa eu ver aqui uma área legal. Começar aqui o básico piso. Eu quero fazer desse bloco aqui. Fazer de stone mesmo. Vou fazer uma coisa antes de tudo. Dar um packzinho aqui, ó. Homem, cozinha. Olha, tá um tamanhinho... Cara, ainda dá pra aumentar, hein? Eu acho que vai ficar legal se a gente aumentar mais, né? Tá um tamanhinho meio tosco ainda. Mais um aqui pra trás vai ficar perfeito. E aqui o negócio vai ser bem simples. Eu quero uma casa aqui que tenha pelo menos 4 de altura. Que é um tamanho, assim, que eu julgo agradável. Eu quero que ela seja feita, assim, desses blocos de madeira bruta. Aqui nas laterais, no contorno dela inteirinho. Eu acho que isso que vai ser o principal problema. Porque a gente vai ter que pegar muita madeira bruta pra fazer isso, hein? Isso vai ser caro. Mas tudo bem. A gente se esforça aí. E depois eu vou limpar melhor essa área aqui, beleza? Não quer dizer que eu tô fazendo desse jeito aqui agora. Vai ficar assim pro resto da vida. Eu vou limpar melhor essa área. Problemas? Nossa fornalha tá bem no caminho de onde a gente vai construir. Não tem problema que a gente pode começar construindo outra área aqui. Antes da gente pegar... Começa a usar... Tirar essa área da fornalha, né? Pegar aqui que a gente vai querer esses bloquinhos mais bonitos por enquanto. E eu não peguei areia, né? Acabei de perceber isso. Não peguei areia. Como que constrói uma casa sem colocar uma janelona de vidro? Casa tem que ter janelona de vidro, cara. Deixa eu ver se eu tenho areia aqui. Não, não tem. Porém, areia não tá tão difícil. Tem areia aqui do lado de casa. Isso aqui é o quê? Isso aqui é areia. Porém, tá duro de pegar ali embaixo. Nada que a gente não resolva também. Tirar essas terras aqui. Essa é a tática perfeita pra gente conseguir pegar areia embaixo d'água. Quem nunca fez daqui, cara? Ó. Muita areia, rápido, sem sofrimento. O bom de eu fazer assim é que eu poupo o nosso tempo, tá ligado? De ir procurar um lugar longe pra buscar areia pra não estragar aqui em volta, né? Se eu tirasse areia dali do ladinho de casa, já ia ficando feio a paisagem. E depois eu ia ter que colocar areia ali, ou pedra, ou terra, ou alguma coisa no lugar. Agora pega as areia que tá boiando aqui. Maravilha. Conseguimos um monte de areia. Mais uma fornalha. Dessa vez já vamos colocar essa fornalha numa posição onde não vai atrapalhar a gente no futuro. E aqui, cara, a gente pode já começar a fazer a dourada aqui tampando. Já vai pegar umas pedras aqui e já vamos fazer também mais tijolos. É, nossa casinha está ficando bonita, hein? Fica legal. A gente mete uma janelinha aqui. A janela vai ser a última coisa que eu vou colocar porque vidro, às vezes a gente quer quebrar, mudar de lugar, não ficar satisfeito. Eu vou deixar pra fazer toda a estrutura da casa primeiro, depois a gente mete a janela. É, meu problema com o carvão tá ferrando a gente, hein, cara? A gente tá com pouquíssimo carvão e eu tenho que minerar urgente, mas minerar muito, sabe? Muito mesmo. Bom, pelo menos tá acabando. Falta essa última fileira aqui. Aqui eu acho que eu vou fazer uma janelona. Não sei se eu coloco esse bloco aqui em cima até o topo da janela. Eu faço a janela direto na madeira. Eu acho que eu vou fazer direto na madeira. Não sei, né? Vamos ver quanto que vai nos sobrar de material. Mais um pouquinho só, cara. O cara cozinha pedra é caro, né, velho? Rapaz. E eu achei que o mais caro dessa construção ia ser a madeira. Mas não, madeira tá até de boa. Bom, aqui já foi. E eu acho que eu vou fazer assim. É, vou ter que fazer. Agora fica legal. É, ficou mais bonito assim. Três janelona. Já pode colocar umas coisas aqui pra dentro. Cama eu vou colocar bem aqui no meio. Forte em table. Fornalha. Por enquanto tá legal. Baús. Vou meter ele aqui, ó. Dois baús pra cada lado. Maravilhoso. Bom, a gente guarda blocos. Muito bom, galera. Por esse vídeo é só. Nesse vídeo a gente fez bastante coisas. Exploramos o réu. Começamos a construir nossa pequena casinha aqui. Tá ficando charmosa até, né? Tá ficando bonitinha. Nossa, tá pequena casinha. Tá ficando bonita. Reproduzimos vaquinhas. Conseguimos alimento já, né? Vaquinhas aqui pra gente se alimentar delas. Maravilhoso. Perfeito isso daí. Cara, no próximo episódio a gente tem muito o que fazer. Temos que terminar essa casa. O telhado dela principalmente. Porque agora que eu estou vendo, ela está perigosíssima, cara. Já pensou um creeper? Cai aqui de cima? Estamos ferrados. Então assim, a gente vai terminar o telhado dessa casa. De forma simples. Não vai ser nada muito assim, ó. É, eu quero que essa casa seja simples. Seja pequena. Não quero ter um estoque de baú muito grande aqui. É, eu quero deixar o estoque das coisas. De farms. Cada coisa em seu devido lugar. E aqui eu quero guardar somente o necessário. Tá bom? E coisas que forem ocupar muito espaço, eu dou um jeito de empurrar pra outro lugar. Tá bom? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, já peço a vocês que deixem um like aí pra mim. E se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo no Discord. Então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau.